Voltando pra lá Que é onde eu tava indo Do outro lado do mundo Tô só subir essa pedra aqui Talvez eu esteja pronto pra upar, hein Deixa eu fazer aqui, né, mano Tô sentindo que tá na hora, hein Dá uma upadinha aqui Diferença de tempo inter... 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 interaural... interaural Interaural Tá É só isso, só isso Tem uns pontos aqui, né Tem coisa Tem coisa e não é pouca, não Bias dopaminérgicas O que mais que a gente tem aqui pra botar Aqui, ó Pontinho aqui Alivio de trauma Mais um aqui Alivio de trauma Você recupera mais rápido ainda O que mais que tem aqui? Tem um bocado de coisa aqui, ó Acho que dá pra upar, hein Estabilidade medial lateral Beleza Resistência ao escalar Resistência ao escalar É O que foi todos? Vou te falar Dezoito pontos Vou botar 15 Tá valendo, hein Tem mais nenhum pra botar aqui Tá valendo, tá valendo Vamos passar? Vamos lá Ah, era pra não ter feito aceitamento, mano Que vacilo Vamos passar essa geração, hein Caraca, olha o tanto de coisa que eu ratei Hehehe Abraçado Foi todos? Acho que foi Mudar essa geração Expressione uma pedra preciosa Já fiz isso mil vezes, né Mas A gente faz isso de novo O que a gente tem de bom? Mutações amadurecidas, né? Umas mil mutação Dá pra evoluir? Acho que dá, hein Dá uma evoluída, vamos dar uma evoluída pra gente ver Ah Ah Foi uma evoluída boa essa daqui Oásis do tronco inclinado Tem coisa pra caramba aí Eu acho que eu fechei a savana, viu? Me desculpa aí Fechei Estourador mestre da savana Ah Vamos próximo aos 5 milhões, hein Eu descobri coisa, viu, velho, dessa vez Ágata azul Ágata azul Bota mais uma pedra Pra poder fechar as pedras Cê topei a amarela Matei a Oásis do outilho da floresta Acho que eu fechei a floresta também, hein É isso? Pensava que tinha sido menos coisa, mas foi um monte de coisa Chegamos aos 5 milhões, meus amigos 5 milhões de anos na metade do game Entre aspas, na metade do game, eu acho Não sei se a objetiva vai chegar nos 0 milhões, né? Fechamos o explorador mestre da caverna Top 34 mil anos Floresta Floresta acho que fechou Fechou Aí sim Explorador mestre da floresta Top Muita coisa, hein Meteorito Meteorito dá muito ponto, hein, velho Cê encontra o meteoro Avança pra caramba Lago das Cachoeiras Irmãs Aqui era batido, né, velho? Não sei que tinha feito já Cachoeira bonitona Caverna do lago Caverna do lago Caraca, a gente tá no 4 mil e... 4 milhões e 500 mil, ó Quase Top Acho que a gente vai chegar no... 4 milhões e 500 mil Meu treorito da árvore morta Falta dois meteoritos Caraca, passamos do 4 milhões e 500 mil, velho Ah, porra Foi bom, hein? Toca das lontras, acabou, né? Esquivou do hipopótamo Acabou Pra cairo, desmatar o porco Isso daí é... Batido, né? Grande lago, ó Acabou Porra Porra, eu aumentei... Eu passei 1 milhão de anos, mano Foi muito, hein? Uma morte Tá bom Tô pagando aí o preço E 9 nascimentos Toma Toma Eu acho que evolui Não evolui Caraca, eu não evolui Ele não... não passou de coisa Mas eu acho que deve ser em 4 milhões Tá perto, hein? Deixa eu pular esse daqui Ah, a gente voltou praquele canto mó limpeza aqui, ó Show de bola Já começou com 3 crianças, isso é muito bom Macho Macho Tem um casal esse daqui Esse daqui já é casal Vamos fazer o próximo filho aqui, já Dois filhos cada, né? Será que a gente evoluiu muito bem, velho? Vamos em frente Dá uma acasalada Ih... Já deu, né, filho? Acho que já deu os dois filhos, já Três macho, cadê as outras fêmeas? Não tem, não? O bom é disso aí, já tá... Já tá, como é que chama? Relacionado é mó limpeza, mano Evita um tempo, hein? Salvam o tempo da porra Oh, oh, oh Nova gravidez, hein? Bom Ó o moleque Tá, aqui foi o maço Então é ela que tem um filho E o outro filho, cadê? Tá ali Não Não Falta essa aqui Que é um macho Podem? Então a gente só vai ter quatro crianças dessa vez Onde é que tá o menino ali, ó? Como é que pode, né? Criança malina Fica, menino E o outro é o véio Cadê o véio? Tá seguindo, tá seguindo Já explorei tudo Ó lá, ó lá, ó lá Não gosto disso, hein? Não gosto de ver essa interrogação Fico doido Tá todo mundo aqui Foi todo mundo Pega um galho Vamos lá, é rapidão Olha aquele cara ali, cara Aquele cara ali Eu vou meter uma surra nele, hein, mano Pega um galho aí, pega Ele não pegou o galho É um covarde, mano Esse cara é um covarde, hein? Oh, ó lá Chega aqui, negado Chega aqui Vem comigo Vamos lá Chega aqui Quebrou Será que eles vão quebrar? Ufa, ainda bem que não Tá Só eu me fudi Show Eu não tinha visto o que eu tinha feito, mano Vamos ver aqui Legal, hein? Muito massa fazer com eles todos É no instante Tá, agora pra poder subir o neuronal Vamos Cadê os bichos Ah, não Eu evoluí, né? Quando eu evoluo não tem não Tá bom Vamos embora Tá Eu tenho que Tem que subir aqui, ó Caraca, que parada foi essa daqui Que eu tenho que subir aqui, mano Na moral Ah, acho que tinha dois cantos lá em cima Um deles eu não peguei Que era esse Eu peguei o lado das quebradas da lontra, né? Vamos lá Vou explorar todos os cantos desse game Pegar pelo menos o cartógrafo Locomoção Temos um neurônio Agora isso que ela gasta menos energia Muito bom, viu? E correr também Isso é muito bom, meu Isso quer dizer que vai acelerar a nossa exploração Será o canto que tava É esse daqui, ó Que eu marquei É isso? Não, são dois pra cá Tinha um pra cá, né? Bizarro Ah, é a árvore, ó Árvore paterna Se não me engano, né? Se eu não tô errado É a árvore paterna Não, acho que não é, não Isso daqui é outra coisa, mano Não sei o que é, não Ué, eu já não subi essa pedra não, velho É outro canto, hein, velho Na moral Porque tem aquela pedra zona ali, ó Que bizarro, velho Por isso que eu tinha subido aqui Esse canto aqui parece que é outro canto, hein Ah, não fica de noite, não Tá, subi É sério, mano? Vou começar com o que eu tinha explorado Essa pedra, né? É outra pedra? Meu Deus do céu Vamos lá, né? Vamos dar uma pada só É o Scala Cara, ainda bem que esse jogo tem progressão bem feita Porque você Pra ficar mais rápido Pra subir Pra subir nesses canos Explorar mais rápido Porra Ia demorar um século se fosse Tipo Demorar mais ainda se fosse, né? Se você ficasse travado e tal Com a sua Seu poder e tal Mas não Até que Ele explora bem Essa parte Olha lá Olha lá o meteoro do deserto lá Olha lá Não olha, não Ah, quando eu olho eu fico louco, hein Aqui não vai dar pra subir, hein Tem que dar um jeito aqui Segura, macaco Segura, fi Pelo amor de Deus Tô pulando Eu vou subir aqui, meu Deus Olha só Subindo, né? Subindo Meia alto, mas vamos subir Não dá nem pra descer aqui Nessa parte Tá toda troncha Tem que parar bem ali Tem que parar bem ali Vou dar uma Passadinha aqui de tempo Só pra ficar de dia Chegamos, hein? É possível que seja lá em cima Não, mano Já explorei aquele canto ali, velho Eu explorei Literalmente Eu já explorei Porra Vocês viram que eu explorei, né? Literalmente Eu já explorei Vamos lá Que seja, né? Pode ser Pode ser que eu esteja enganado Sou um animal, então Olha só Olha essa selva, hein, mano Que bonito Claro bem, hein? Claro bem, hein? Inspeção de uma pedra preciosa Minha próxima Missão É mais fácil É só encontrar Se não foi aqui que eu subi Onde é que foi? Não sei Tô achando que pode ter sido Em outro canto mesmo Porque aqui tá meio estranho Ou então eu subi pelo outro lado Aqui tá parecendo que é mais alto Do que o outro canto que eu fui Parece que ele quer que eu chegue No topo mesmo, velho No mundo No topo do universo E aquela montanha azul ali, velho? Se o cara tiver que ir pra lá, velho Ainda Aí é loucura Total É, não Eu não vim pra cá, não É uma pedra Sabia que ia ter uma aqui Iniciei uma evolução Com certeza Já, já Deixa eu Explorar esse bendito Desse canto aqui No topo do mundo Tirando da montanha, né? O pico elevado É novo canto Sabia, esse jogo não tem erro, não, velho Ele, ele é certeiro Ele não tem bug, velho Tá o desertão ali Só der um pulo daqui, hein Virar só o patêzão Olha só, cara Muito foda Opa Meteoros Mais meteoros Não é possível mais Vai ser legal se desse pra ver, né? Porque tem uma neblina maldita ali Tem essa montanha zona aqui Que eu vou te falar, hein, velho Se tiver que subir Eu vou ficar chateado E feliz ao mesmo tempo Tá Os cantos que eu tenho que ir Só Deus sabe cadê Ali, ó Locais que eu tenho que continuar explorando É pra ali Ae Foda-se Aqui não tem nada, né? Já explorei. Ah, foi aqui que eu explorei, ó. Eu pensava que era o topo. Faltava mais em cima. Verdade, hein? Que doido. É o Spider-Man, né? É, foi aqui que eu explorei, ó. Ainda tinha a parte mais alta, mano. Tá porra, viu, véi? Meteorosime ali. Bonzão. Ih. Estourar aquela parte ali. Vamos lá. A árvore lá, paternal. Que não sei porque ele liberou, né? Não faz sentido. Talvez era só identificar. O planeta dos macacos, meus amigos. Vamo-se embora. Vamo-se embora. Vamo-se embora. Vamo-se embora. Combate o frio, esse aqui é bom demais Que bacal é esse hein, o grande abacaxi, deve ser O pomar, o pomar, legal, como assim o pomar, isso quer dizer que isso hein O pomar, vamos levantar essa pedra aqui A árvore paternal aqui ó, da selva Tem mais coisa pra ali E pra cá já explorei tudo hein véi, top É o zé da exploração, vamo lá Cadê a árvore paternal, ah já explorei ó, árvore paternal Ah, tá vendo, disse que tinha explorado Já explorei por Mas pra lá não Pra lá nada Vamo lá Tá, pegamos aqui mais um local Quase da paineira solitária A paineira A paineira é um embunhamento hein Fico de cara que pra ali pra cima não tem nada Aqui tem Lá pra cima mesmo, lá pro alto Não tem nada Tamo Aparentemente perto de Fechar todos os locais né Porque A não ser pra aquele lado da montanha ali se tem alguma coisa Mas pra cá Eu acho que já foi tudo hein Depois eu vou até dar uma De evolução pra Dar uma olhada se Acabou Que cenário bonito desse jogo hein Subir aqui o rio hein Que vai ser trash Por aqui Da cá realmente não Já foi explorado Já explorei tudo aqui Vamo pra cá Cheguemos Aqui é o quem aqui Que a cachoeira é fechada Isso rapaz Estão matando o Macairodos Mataram a cobra Mataram a cobra Os bichos são capeta mesmo É os macacos do cão Eu derrubei a bendita da Peguei Vou comer carne de cobra Vou comer carne de cobra Vou comer carne de cobra né Tomei carne de cobra E vamo-se embora E vamo-se embora Vamo-se embora Tá pra cá Só pra conferir Eu tô olhando Mas pra saber se tem ou não tem Alguma coisa Então o único local Que tem que ir É pra Pra ali ó Por enquanto Vamo lá Tem aquele meteoro Que caiu né Meteorito lá Vai pra lá Nada aqui Bora Deixa o macaco Relaxar um pouco Deixa eu mudar de macaco Porque esse daqui Tá cansado já Que que é isso daqui hein Esse local Vamos descobrir Tem algum outro local perto Parece que aqui eu já conheci ó Só tô Só não identifiquei esse local aqui ó Mas acho que passei por aqui Se não me engano Se não me engano aqui é uma base Ó Aqui é uma base Placenta não Filha Pelo amor de Deus Não era isso que eu queria não hein Aproveita e dá uma olhada aqui né Resistência Eficiência Eficiência de novo Limite de dor Eficiência de cura Eficiência Tudo que já tava lá né Nada novo Só um 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 neurônio novo Negócio tá Intenso aqui hein As paradas tão nascendo normal aqui Naturalmente Vamos ver se cobrir esse local hein Seria este o último local da floresta Grande lago Oásis da Cachoeira Partida Ah Bonito Tá E agora meus amigos Não sei pra onde vou Explorei tudo será? Acho que não hein Quase cair Vai tudo pra cá Já foi Posso falar em cima Que eu acho difícil Aqui não tem nada Opa Ali tem hein E a injeção a montanha Que coisa não é mesmo? Deixa eu dormir aqui E vamos lá Exploração Depois eu quero fazer a evolução Pra ver o quanto eu explorei Se eu consegui chegar nos 4 milhões Agora eu juro pra vocês Que eu não sei o que fazer hein mano Tem um jogo que eu acho Que eu aviso tudo Que eu poderia fazer nesse game Tô esticando a baladeira aqui Tá Tá Ali Não é o deserto Ali é É ali é o deserto Essa montanha gigante Essa montanha gigante cara É estranha né Oh meu deus Não lute não Ah chocou meu macaco Porra 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 Tinha miséria hein Ele atacou o único que tava sem arma, velho Covarde, viu, velho Moral A gente tava na frente da parada Beleza Creuza Beleza Dá uma olhadinha aqui Meteoro e ir pra ali, vamos lá Eu tentei me segurar meus amigos Eu tentei me segurar E não consegui Tentei me segurar e não consegui Virei pastel Porra Foda, hein Pelo menos vamos seguir pro neuronal aqui O nome dela é o que? Iate Iate Clube Meu pai Me perdoa Tá Tá Tomei perdido agora Eu tava indo lá pro meteorito Meteorito, né Cadê o negócio que eu marquei, mano? Tá aí Tomeiago Tomei Deixa eu levantar isso aqui Vamos ver Meteorito Cara, juro que não sei mais o que fazer Depois que eu pegar esse último local Iniciei a evolução Segui as decks, né? Meteoritozinho aqui, nice Tá, tem um macaque aqui que tá ferido Que é Aquele ali Fia tá mal, hein Fia tá mal Cara, que cara chato Morre aí, meu irmão Morre aí Que cara chato Que tem paina, hein Painazinha Fica louco quando ela pula assim Pela Fica louco Falta Fica louco Fica louco Fica louco vamos lá em, estamos chegando só de mal vou fazer uma cama lá em cima sei que eu estou morrendo aqui de seja tobei aqui uma aguinha para ela não morrer aguazinha do rio em cara, é bom em já tomei em, um riozão lá da montanha, muito top aumentando ainda acabou eu vou só a fome agora vamos lá que dá para chegar em, que o negócio aqui é é, o sistema aqui é bruto aqui a gente vai até o final cheguei 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 ao infinito esse daqui é o ponto crítico né, é o finalmente da nossa vida tem um tinha que ter uma joia aqui cheiro de joia e agora meus amigos explorou tudo tem mais nada para explorar vamos evoluir o descobri os megalitos dos irmãos é nós chegamos aqui nesse ponto maravilhoso aqui ó tem cobra tem pedra e galho tem comida é importante será que eu virei cartógrafo mesmo? vamos descobrir agora vamos descobrir agora hein não tem muita coisa não tem muita coisa mas o que tem a gente bota aqui né ou seja um grande nada não tem nada para evoluir é sério? tem aqui ó aqui e aqui é isso aí e depois eu vou evoluir evoluir mesmo tá pulei aqui para poder não demorar vamos vamos dar o salto né mano não tem o que fazer mais não vamos embora vamos ver se eu fiz 100% da exploração se não a gente fica o ferro lá paineira solitária da selva explorador mexe da selva olha só isso é bom oásis da cachoeira partida do lago eu acho que é isso fechei o mestre cartógrafo mais uma realização bem sucedida vamos lá mestre cartógrafo diga aí diga se não foi o jogo todo é um meteorito no lago tá de boa megalito dos irmãos como local memorável não fechei ainda sério? cartógrafo ah moral hein quase cheguei nos 4 milhões velho uma morte perdi ali uns 25 mil 4 6 nascimentos pô 30 mil cara quase 4 milhões mano acho que eu não vou evoluir não foi nice hein foi nice foi ruim não e agora identifique o asas e flecha de pedra na savana não já identifiquei cara e agora meus amigos eu vou então pause mas a gente continua em alguns segundos pra vocês aqui a gente vai pra frente desse mundo tenta desventar os mistérios agora da tecnologia né tenta usar as pedras pra fazer as paradas fazer as paradas doidas mesmo vamo lá vamo lá Obrigado.